A vacina de Maria A vacina de Maria Muita gente Ei, dona Helena Vou deixar minha velhinha pra tomar vacina também Minha mãe É em casa Eu tô sabendo agora, tá trabalhando Eu vou pegar o carro, vou trazer ela Não, comecei com a mulher Comecei com a mulher ali Já vai, já Votou o nome ali já Vai, dona Helena Tchau A vacina em Maria O final da fila aqui, da vacina Deu Muita gente Deve ter mais ou menos o que Mais 500 pessoas E essa vacina Começou 3 horas da tarde Irá terminar Essa vacina vai terminar 8 horas da noite Começando com a mulher ali Responsada da vacina Irá tá terminando 8 horas 8 horas da noite Termina essa vacina aqui em Maria E o que acontece E até 8 horas tem a vacina Hoje é dia 19 Do 5 de 2021 A CoronaVax sendo aplicada aqui em Barier E aí Tchau